Logo cedo, os frequentadores da casa do Inácio de Loyola em Abadiânia foram surpreendidos pela chegada de duas viaturas da Vigilância Sanitária e da Secretaria Estadual de Saúde. O objetivo dos técnicos era verificar se existia alguma irregularidade na venda de remédios na farmácia que funciona dentro da casa do Inácio de Loyola. Outras viaturas da Polícia Civil e da Polícia Técnico-Científica também chegaram trazendo o delegado titular da DEIC, policiais e peritos. Nesse momento, pessoas, a maioria de estrangeiros que participavam de um culto num dos salões da casa, deixaram o local, que ficou praticamente vazio. Nossa equipe acompanhou com exclusividade o trabalho dos peritos dentro da casa. Na saída, foram levadas duas malas com objetos e documentos para análise. O caseiro do centro foi levado para a DEIC para prestar esclarecimentos. Foi um trabalho realizado pela Vigilância Sanitária. Sabemos que eles apreenderam alguns remédios e algumas garrafadas. Tudo isso será objeto de análise pela Vigilância Sanitária. As equipes permaneceram aqui na casa por pouco mais de duas horas. E durante esse período, nós notamos que foi muito pequena a movimentação, tanto de colaboradores quanto de visitantes. Aliás, essa movimentação caiu muito desde que o médium foi preso. Tanto aqui na casa, quanto nos restaurantes, nas lojas e nas pousadas, que ficam ao longo da rua, que dá acesso aqui ao local. Depois disso, as equipes voltaram ao endereço, onde já tinham sido encontrados o equivalente a R$ 405 mil, em notas de várias nacionalidades. A busca levou quase duas horas. Durante esse tempo, foi solicitada uma equipe extra, com pé de cabra, marreta e maçarico. Representantes do Ministério Público também acompanharam tudo. O material que está sendo produzido aqui interessa tanto para a Polícia Civil quanto para o Ministério Público. Hoje foi uma busca complementar. Nós viemos aqui em busca de identificar alguns espaços novos que nos foram relatados e também localizar alguns documentos complementares que servirão à investigação. Enquanto isso, João de Deus permanece preso em Aparecida de Goiânia. Um dos inquéritos já foi concluído e entregue ao Ministério Público. O médium foi acusado de violação sexual mediante fraude. Crime com pena entre dois e seis anos de prisão. Depois de terem o habeas corpus negado duas vezes, os advogados de João de Deus entraram com um pedido de liberdade no STF.